E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer no Dark Souls 2 novamente. E hoje vamos ensinar aí, compartilhar mais um conhecimento muito legal, que é como pegar o Katarina 7, aquela armadura do gordão com cabeça de cebola, é mesmo, aquele maluquinho que tinha no Dark Souls 1. Primeiro a gente vai chegar na terceira bonfire de Forest of Fallen Giants, a gente vai usar uma bonfire e a 7 aqui nela, e por que a gente tá nessa fogueira aí? Porque bem ali em cima no telhado, vocês vão perceber que é ali que tá o Red Phantom do Katarina, o maluco gordo da cabeça de cebola. Pra pegar a armadura dele, vai ter que ser uma parte de cada vez, como foi também pra pegar a armadura do Auroz. O negócio vai ser matar os inimigos que estão perto dele primeiro, pelo menos esses 4 aí, né, que vão atrapalhar, e depois ir lá e chamar a atenção dele e matá-lo o mais rápido possível. Pra conseguir pegar toda a armadura dele, eu tive que gastar em torno de umas 20 bonfire a 7, porque é totalmente aleatório o item que vai cair dele. Então se você puder tá usando também o Covetous Gold Serpent Ring, aquele que aumenta a chance de cair algum item bom dos inimigos, é sempre aconselhável, tá? No caso eu tô usando o Covetous Gold Serpent Ring mais 2, que pega no New Game+, eu não lembro bem aonde, mas beleza. Vamos indo, tá lá em cima, ó, o Katarina. Já vamos chegar metendo um Great Lightning Spear. Bem legal mesmo, matar ele já um pouquinho daí de baixo, pra dar uma adiantada. Ele sempre vai acabar caindo, e aí você termina o serviço. E outra coisa é usar um escudo com 100% de defesa física, porque ele vai usar o arco e flecha também, na verdade o Crossbow, e você vai tomar uns hits bem altos das flechas que ele solta. Pronto, matamos. O primeiro item que dropou dele foi exatamente o Broad Sword mais 5, que é a arma que ele segura na mão direita. Além disso, vai dropar mais 5 itens dele, se não me engano. Vamos lá, depois que matou, é só usar o Bonfire A7 nessa fogueira e repetir o processo. Não vai mudar em nada a gameplay. Vai ser sempre igual essa vez que vocês viram, beleza? Tá aí os itens que vão dropar dele. Heavy Crossbow mais 5. Katarina Helmy, que é a cabeça de cebola, muito louca. Katarina Armor. Katarina Leggings, parte das perninhas dele. E por fim, o Katarina Gauntlets. Tá aí já formado o set dele bem louco, cosplay do Cabeça de Cebola. É isso aí, pessoal. Espero que tenha dado pra entender tudo aí como é que faz o esquema. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei, deixar um comentário, adicionar o vídeo aos seus favoritos. Se não é inscrito no canal Tática Gamer ainda, se inscreve aí, mano. E até mais. Fiquem aí com essa imagem maravilhosa do set do Katarina e os stats da armadura e das armas dele. Abraço! Tchau! 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 Tchau!